A produção de melancias é uma das atividades encontradas na Gleba Resistência, a 80 quilômetros de Cuiabá. Os produtores receberam a visita da Secretarista Dual de Agricultura Familiar e apresentaram as principais demandas da região. A equipe do Panorama Agropecuário da TV Record acompanhou esse encontro. Panorama Agropecuário. Oferecimento Senar MT. Uma instituição do sistema Famato Senar. Panorama Agropecuário. Oferecimento Senar MT. Uma instituição do sistema Famato Senar MT. Eles são produtores rurais da Gleba Resistência, comunidade rural localizada no município de Santo Antônio do Levergé, próximo à Serra de São Vicente. Estão reunidos para buscar juntos melhorias para a região. Seu Dionísio tem 64 anos e sobrevive da agricultura familiar. Há 17 anos aqui. Hoje, uma das principais atividades da fazenda dele é a produção de melancias. Essa produção de melancia está sendo satisfatória, está dando um retorno razoável. Está dando para a gente, com a melancia, está dando para me trocar as outras culturas perene que eu tenho. Em um dia, a colheita foi de mais de 600 frutas. A época é adequada, já que a partir de outubro, a produção perde por conta das chuvas. E se no final do ano o problema é o excesso, nos outros períodos, o que traz preocupação é a falta de água. Júlio e agosto, o preço da melancia é ótimo. Porque aqui na Baixada Cuiabana, são pouquíssimos os produtores. E só planta melancia nessa época quem tem água. Se não tiver água, não adianta mexer, que só vai dar para a cabeça. Tem vizinho meu aí que plantou, irrigou menos do que eu, não fez, gastou 1.200 conto e não fez 100 conto. Os agricultores da Gleba solicitaram a visita da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar para apresentar as principais demandas e dificuldades da região, principalmente em relação ao abastecimento de água, que afeta praticamente todos os produtores. Isso é uma demanda que realmente nós estamos precisando neste momento. Eu só tenho água até no dia 20, mais ou menos, de agosto. Aí depois eu não tenho água e eu tenho que buscar com trator no corvo. O secretário estadual de Agricultura Familiar, Suelme Fernandes, diz que já estuda maneiras de solucionar o problema. A situação de água é estrutural dentro da agricultura familiar na Baixada Cuiabana como um todo. Nós queremos criar aqui um projeto piloto para de uma vez por todas resolver o problema de água para a agricultura familiar. A gente quer criar aqui uma vitrine, um local de referência em que o Estado entrou e resolveu de uma vez por toda a água. Não dá para ter água na época da chuva e na seca, quando os produtos da agricultura familiar têm muito valor no mercado, não tem condições de produzir. Esse é um problema que precisa ser resolvido aqui na Gleba Resistência. Filmar, que é produtor de queijo e milho, e Marli, que trabalha com a produção de leite, ovos e frango caipira, sobrevivem do que produzem há sete anos e vêm com bons olhos à visita da secretaria. O município de Santo Antônio, ele deu uma esquecida dos produtores rurais. Então hoje o que nós temos? Hoje uma renovação que nós podemos realmente estar contando. Segundo eles, a realidade seria bem diferente se o abastecimento de água fosse regular. Se tiver água para o gado beber, tem condição de melhorar mais ou menos a minha renda. Enquanto agora eu estou fazendo uns R$ 800 por mês, tem condição de eu ir para uns R$ 1.200, R$ 1.500, porque eu não perco nas arrobas do gado, que eu estou tendo uma parte de gado que é de corte, e esse gado ficar sem água, eles aliquilam, perdem peso, né? E eu vou estar ganhando mais no peso do gado, tirar mais leite, né? Outra novidade que vem com o auxílio do Estado é a criação do programa Entreposto, que deve auxiliar os produtores na comercialização dos produtos. O projeto Entreposto que estivemos divulgando hoje aqui para os pequenos produtores, a gente tem uma central de comercialização em Vaja Grande, que é um espaço enorme lá, que não está sendo utilizado. A ideia é fazer com que o pequeno produtor possa pegar a sua caixaria aqui da Grava Resistência, em uma hora, uma hora e pouco, e colocar disponível uma vez por semana para supermercadista lá em Vaja Grande. E aí com isso a gente tira o tal do atravessador da vida do pequeno produtor, que está matando a agricultura familiar. Dionísio diz que o peso ideal das melancias para o comércio de Cuiabá é entre 12 e 15 quilos, mas grande parte delas não atinge essa meta e a venda fica comprometida. Aí o jeito é vender mais barato, para os chamados atravessadores. De uns tempos para cá, os produtores estão cada vez mais atentos à qualidade da semente, para obter um produto melhor que seja aceito nos grandes mercados. A produtividade é boa, só que nesta propriedade, em um mês, a colheita foi de mais de 3 mil frutas. Mas ainda falta assistência técnica. Com o auxílio adequado, o rendimento poderia ser bem melhor. Nós ficamos na mão de quem vende os insumos, quem vende o adubo, quem vende a semente. E ele dá assistência do jeito dele, para ele empurrar em nós o veneno, para empurrar o adubo, para empurrar o defensivo, para empurrar a semente. O que nós precisamos? Nós precisávamos de uma orientação para plantar a melancia, precisávamos de uma orientação para plantar as outras culturas, sem que o cara faça empurrologia de adubo e veneno na gente. Para ele, a colheita não está ruim, mas todo o conhecimento que tem foi adquirido por conta própria. Um auxílio profissional poderia melhorar o lucro. A equipe de trabalho é pequena, são apenas 3 pessoas. E é por isso que os moradores da Gleba criaram uma associação, como forma de ter voz mais ativa perante o governo do estado. Aqui nessa visita hoje, eu trago dois técnicos da Metamate, que são geólogos, para estudar a situação da água aqui. Eu trouxe dois especialistas em fruticultura da secretaria, para poder orientar os produtores, principalmente de frutas aqui da região. E trouxe também um técnico diretor de assentamentos fundiários do Intermate, que é o doutor Diogo, que também veio discutir a questão da regularização fundiária. Então, quer dizer, Metamate, Intermate e CEAF junto aqui, para tentar melhorar a vida do pequeno produtor. Determinação para alcançar as tão sonhadas melhorias, eles já têm. Só falta mesmo um pouquinho mais de respaldo, para que possam crescer naquilo que escolheram para viver. Eu espero uma melhoria na irrigação, o incentivo do estado para irrigar. Não seria tanto o meu caso, que eu já tenho... A minha irrigação me atende 60% da minha necessidade. Eu precisava melhorar ela. Mas precisava melhorar para os vizinhos, para os amigos, que também querem produzir. Ele vê você produzindo e ele não produz. Por que ele não produz? Está faltando orientação técnica, está faltando o Pronaf para ele comprar a irrigação dele. Panorama Agropecuário Oferecimento Senar MT Uma instituição do sistema Famato Senar Mas através do conjunto do conhecimento do potencial é isso. A A A A R N Out こと